Olá, boa tarde pra você! Segundona chegou e o SBT e você também! E olha, em clima de festa, né gente? Porque ontem aqui em São José do Rio Preto teve muita festa, a cidade completou 165 anos, a cidade maravilhosa que me acolheu muito bem, que recebeu também de braços abertos o nosso programa SBT e você, que já tá quase um ano e meio no ar aí e é transmitido ao vivo dos estúdios aqui do SBT Interior de São José do Rio Preto. Ele que é conhecido aqui na cidade pela pracinha aconchegante aqui na frente, né? Da Praça Nossa, que tem na frente e todo mundo para, tira foto com a família, para o carro, vai lá, é muito gostoso, né gente? E o programa de hoje é em homenagem a Rio Preto, de ontem a Rio Preto de hoje e como será a Rio Preto do futuro. Então, parabéns pra nossa cidade linda São José do Rio Preto e bora lá ter um programa bem especial. Passei com muita cidade, mas eu amo o Rio Preto, porque aqui eu vou ficar até morrer. Vim hoje, primeira vez pra conhecer o Rio Preto, adorei, muito bom mesmo, aconselho várias pessoas a vir, muito lugar pra passear, muito bonito e parabéns Rio Preto! Gosto muito de Rio Preto, nasci aqui, tenho duas filhas aqui, pretendo ficar aqui pra sempre, parabéns Rio Preto! Meu nome é Joana Alice e eu gosto de Rio Preto, beijo, tchau! E parabéns Rio Preto! Parabéns São José do Rio Preto! A Criançada se diverte, né? Fala a verdade. E sabe o que eu mais adoro, gente? A capivara. Ah, não é lindo? Ai, quanta capivara que tem aqui, né? Eu sou apaixonada por elas. Bom, vamos lá. Quero falar com você de Saúde Cap, que já é sucesso aqui em São José do Rio Preto e toda a região. E claro, tá cada vez melhor, né gente? Nessa semana, traz pra vocês 6 mil reais no primeiro prêmio, um Fiat Mobi no segundo prêmio, outro Fiat Mobi no terceiro prêmio e no quarto grande prêmio, um jipe com pés esporte pra você. E ainda tem mais 10 chances de você ganhar com os giros da sorte, com 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. E pra concorrer é fácil, basta você comprar esse certificado de contribuição, que custa só 10 reais e você ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Olha que bacana! O sorteio acontece domingo, dia 26 do 3, ao vivo, aqui no SBT, às 10 horas da manhã. Então não perca tempo e volte pra casa mais sortudo. Compre hoje o seu certificado de contribuição por apenas 10 reais e boa sorte pra você com ele, com Saúde Cap. Aproveite! E não deixe pra depois, viu gente? Bom, já estou com as minhas convidadas aqui pra gente bater palminhas pra São José do Rio Preto. Elas que sabem tudo, 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 tudo dessa cidade linda e vão contar pra gente. Cecília Demian, jornalista, que já está aqui do meu lado. Tudo bem, Cecília? Boa tarde! Tudo jóia? Tudo bom? Olha, desse meu lado de cá, a dona Nilce Lodi, historiadora. É um prazer tê-la aqui comigo. Muito obrigada! E também a Delcimar Teodósio, que é arquiteta e urbanista. Tudo bem? Boa tarde! Tudo bom, Mira? Obrigada pelo convite e parabéns Rio Preto, né? Que bacana! 165 anos. Pois é, né gente? Que cidade linda! Como eu falei, eu, quando cheguei aqui, logo de cara fiquei apaixonada pela cidade. Gostei do sol maravilhoso, que muita gente fala, ah, Mira, você não vai aguentar o sol daqui, você vai sair daqui torrada, você chegou de São Paulo, você vai estranhar, não sei o quê, que nada. Eu acho uma delícia abrir a janela todos os dias e olhar pra esse céu maravilhoso, gente. Lá em São Paulo eu tinha um céu cinza todos os dias, Cecília. Eu abria a janela e eu não gostava daquilo, aquilo me deixava depressiva. Eu ia trabalhar aquela garoinha fina, né? De São Paulo. Sou muito grata a São Paulo. Tudo que eu tenho eu devo a São Paulo. Amo São Paulo também. Mas a hora que eu cheguei aqui no interior, Dona Nilce, vi esse céu maravilhoso, esse sol lindo. As capivaras, elas são muito fofas! Pena que elas são sujinhas, né? Porque eu tenho vontade de lá passar a mão nelas, Dona Nilce. A senhora que tá aqui há quantos anos em São José do Rio Preto? Desde que nasceu? Nasceu em Rio Preto? Sim. Fala aqui no microfone, por gentileza. A história de Rio Preto são 165 anos. Eu vivi a metade desse tempo, porque hoje estou com 81. Já chegou bem pertinho da capivara, Dona Nilce? Mais ou menos. A gente não tem acesso à capivara, embora às vezes elas atravessem a rua e provoquem congestionamento. A gente tem que dar prioridade à passagem da capivara. Mas a capivara sempre fez parte da nossa paisagem. Desde o Rio Preto... Desde sempre? Desde o Rio Preto Antigo, esses animais sempre estiveram por aqui. Que belezinha, né? Ai, que gracinha. Você também é de Rio Preto, Delce Mar? Eu sou de Monte Aprazível, uma cidade que é a 30 quilômetros de Rio Preto. Mas a gente sempre esteve em Rio Preto, porque as cidades em volta de Rio Preto sempre têm uma relação muito forte com o comércio, com os serviços médicos, principalmente, outros serviços. Então, assim, frequentei Rio Preto desde que iria assim. A gente vinha para Rio Preto no comércio, vinha aos médicos e depois saí para estudar. Mas quando voltei, escolhi Rio Preto para morar e trabalhar. E maravilha. Eu gosto daqui, é a minha cidade de coração. Aqui fui bem recebida e deu tudo certo trabalhar aqui. Ai, que delícia. Você também, né, Cecília? Rio Preto está no seu coração. Rio Preto, eu nasci de alma aqui. Minha alma nasceu aqui. Mas eu sou paulistana como você. E aquele céu cinza de São Paulo também me deprimia. Eu acho que o céu de Rio Preto é um patrimônio, é uma das sete maravilhas da cidade. Eu acho também. O sol é maravilhoso, não é tão quente assim, não, gente. Dá para aguentar. Pô, se dá. Dá para aguentar. E é uma benção também, né? Deixa a cidade limpa, iluminada, energizada. Eu adoro o Rio Preto. É gostoso. Adoro. Quero morrer aqui. E você já contou muita história aqui de São José do Rio Preto, né? E uma das, como você disse agora, Ander Cimar, uma das coisas que muita gente procura São José do Rio Preto é por conta do comércio forte, é por conta de todas as cidades em volta vêm até aqui, por conta dos médicos, desse polo que é tão forte também, e por conta do comércio. O comércio daqui, a dona Nilce também pode falar bastante sobre isso, começou também com muita força, e na zona norte também, inclusive, não é, dona Nilce? É uma continuidade, desde a origem de Rio Preto, o comércio fez parte, e é importante, porque Rio Preto é um ponto de convergência. Os caminhos vêm para Rio Preto, e de Rio Preto se radiam outros caminhos. Então, tudo aquilo que está ao nosso redor tem acesso a Rio Preto. E daí, de Rio Preto, leva aos demais a informação. O comércio começou desde aquele simples mascate, que ia de casa em casa, de fazenda em fazenda, levando as novidades. Depois, é claro que no pequeno arraial, naquele povoado que estava nascendo há 165 anos atrás, nas ruas do centro, aquilo que nós chamamos hoje a Ilha Central, ele se concentrava ali, o comércio. Então, os comerciantes, os produtores da zona rural traziam os seus produtos e aí eram vendidos. Mais tarde, com a chegada do trem, daí se levava esse produto para o trem, e o trem levava para São Paulo. E de São Paulo voltavam outros produtos que nós não produzíamos. Então, o comércio é parte integrante da nossa história. Se nós não tivéssemos o comércio, nós não teríamos esse desenvolvimento, não. E olha, gente, falando em desenvolvimento na Zona Norte, a Tati foi até lá e ela está agora, ao vivo, em uma das avenidas mais movimentadas da região, dessa região, a Zona Norte, que nós estamos falando, junto com o nosso amigo Paulo Sader. Tati, boa tarde para você. E, Micold, como é o comércio aí? Boa tarde, Mira. Boa tarde a todos que nos acompanham. Antes, deixa eu sintonizar onde eu estou aqui, ó. Avenida Mira Solândia. Vou apresentar para vocês agora. Essa avenida eu fiquei impressionada ao conhecê-la. Na Zona Norte, como a Mira já disse. E aqui nós temos supermercados, temos bancos, temos farmácia, temos lojas, temos comércio em geral, temos um pouco de tudo. Aqui, na verdade, é uma avenida que é um eixo de ligação da Zona Norte com diversas outras avenidas. E quem vai afirmar isso para mim é o Paulo Sader, presidente da Associação Comercial, que está aqui ao meu lado. Tudo bem, Paulo? Muito bem, Tati. Muito bom. Bom dia. Boa tarde, Mira. Boa tarde. E diga para nós, é a realidade? A Mira Solândia é um eixo de ligação entre as outras avenidas aqui na Zona Norte? A Mira Solândia, ela congrega, ela traça, ela drena toda a região norte da cidade para ela. Ela é um eixo de ligação entre o centro da cidade e as outras regiões da cidade à região norte, que é, na verdade, a segunda maior cidade da região de São José do Rio Preto, depois de São José do Rio Preto. E por ser a segunda maior cidade, o comércio daqui acaba fazendo a diferença também em toda a Rio Preto? O comércio da Mira Solândia, da região norte da cidade, não serve mais exclusivamente aos cidadãos da região norte. Ele atinge toda a cidade de São José do Rio Preto, que vem aos diversos comércios, prestadores de serviços daqui da região, como também ao shopping que tem na região e os cidadãos de outros municípios do entorno também acorrem para essa região, para suas compras, para necessidades de seus serviços serem prestados. É o que você disse, a cidade de São José do Rio Preto, então, na verdade, é um ponto comercial para toda a região? É um polo de atração, é uma capital regional, é a capital dos grandes lagos, com certeza. Por isso, é um lugar tão bom de se viver, e quem falou isso foi uma pesquisa realizada pelo FIRJAM. Rio Preto vem crescendo e bastante, não é verdade, Paulo? Seguramente, já é a terceira vez, terceiro ano consecutivo em que a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro classifica São José do Rio Preto como a segunda melhor do país para se viver, e atendendo critérios como acesso à educação, à saúde e a emprego. Isso mostra essa sequência de vitórias, mostra que o trabalho vem sendo feito, conquistado e mantido. Quer dizer, nós não vamos perder essa posição, nós vamos sempre melhorar com certeza. O orgulho de estar aqui em Rio Preto, Paulo? Pleno, satisfação, orgulho, gratidão por estar em São José do Rio Preto, por aqui criar minha família, aqui ter os meus negócios, e presidir a Associação Comercial e Empresarial de São José do Rio Preto, a maior entidade representativa de empresários do interior do Estado. E desejar parabéns para a Associação Comercial que só vem crescendo e se expandindo cada vez mais. Muito obrigada, viu, Paulo? E olha, Mira, eu estou falando rapidinho com o Paulo que eu vou para outro ponto da Zona Norte e eu volto a conversar com você já já, tá bom? É isso aí, Tati, eu espero você ir lá. Paulo, um beijo para você, muito obrigada por tudo. E Deusimar, me fala uma coisa, qual a importância do comércio com a mobilidade urbana? Não, tem tudo a ver, é importante mesmo que se desenvolvam essas avenidas, Mirassolândia e outros pontos aqui da cidade, para a gente ter novas centralidades, que a gente chama. E aí diminui a necessidade de deslocamento das pessoas para o comércio mais próximo, das necessidades mais diárias do indivíduo. Então é fundamental, o Rio Preto tem esse crescimento polinucleado, que a gente fala, isso deve ser estimulado, incentivado, inclusive pela CIRP. CIRP, sensacional, parabéns aí à CIRP, viu? E gente, vocês não sabem, no próximo bloco você vai ver a Tati tirando leite da vaca. É isso mesmo, aqui em Rio Preto. É, pois é, não perca, não perca, sensacional. É um rápido intervalo e a gente volta já já. Meu nome é Nilce Gonçalves, de Santos da Silva, sou do Paraná, vim para Rio Preto, moro há 25 anos, tenho os meus netos todos aqui, sou vó de 16 netos, já sou bisavó e os meus filhos são todos criados aqui, terminaram de criar e eu amo o Rio Preto. E hoje o SBT e você está comemorando o aniversário de São José do Rio Preto, que foi ontem, 165 anos, um programa super especial para você que mora aqui em São José do Rio Preto ou mora aqui pertinho, mas ama essa cidade também. Daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo. Antes eu quero falar para você que é parada obrigatória na Mares Calçados. Gente, tem que ir lá porque está acontecendo a mega liquidação anual. Já começou, hein? E o momento para você renovar os seus calçados é agora. Não pode deixar passar de jeito nenhum. O que era barato ficou ainda mais barato. Vamos conferir agora, juntinhos, o recado que a Mares Calçados preparou para a gente. Mega liquidação anual Mares Calçados. Você não pode ficar fora dessa. O momento para renovar os seus calçados é agora. Isso mesmo. O que já era barato, ficou mais barato ainda. Na Mares Calçados, tem calçados a partir de R$ 19,99. Saltos a partir de R$ 49,99. E infantil R$ 9,99. E muito mais. Mega liquidação anual Mares Calçados. É hora de renovar. Aproveite essas e muitas outras ofertas. De jeito nenhum que você vai perder, né? E você encontra as lojas Mares Calçados em Birigui, em Catanduva, Fernandópolis, Jales, Votuporanga e aqui em São José do Rio Preto. É só você procurar uma loja pertinho de você. E não deixe também de curtir as redes sociais da Mares no Facebook e também no Instagram. Lá você confere essas e outras ofertas. Mega liquidação anual. Gente, é parada obrigatória na Mares Calçados. Os descontos estão incríveis e eu tenho certeza que você vai encontrar aquele seu modelo preferido. Aproveite e passe em uma das lojas porque tem sempre uma aí na sua cidade. Aproveita, viu? E olha, gente. Vamos continuar falando de São José do Rio Preto, né? Porque essa cidade linda, maravilhosa. E olha, sabe uma das coisas que eu mais gosto aqui? Quando eu estou passeando, andando de carro para um lado e para o outro. E aí eu estou vendo uma cidade desenvolvida. Até pega um trânsitozinho, né? Carro para lá, carro para cá, gente braço que dirige mal, né? Vamos falar que também tem aqui na cidade, mas tudo bem, a gente deixa para lá. E de repente eu vejo um terreno, né? Quase um mini pasto no meio da cidade, com um boizinho, uma vaquinha, um cavalo. Eu falo, gente, que delícia. Eu estou no interior. A cara do interior. Ali do meu ladinho, né? Tão perto da gente, né, Cecília? Você gosta disso também, de sentir essa cara do interior tão próxima, mas no meio de uma cidade tão desenvolvida? Eu adoro. São os encantos de Rio Preto. Você quebra aquele ar de cidade grande e, de repente, você vê aquela paisagem bucólica, dá um descanso, dá uma paz. E o Preto tem várias cenas nesse sentido. De casinhas simples, uns bairros mais simples, bem arborizadas, flores nos jardins. Rio Preto tem muitos encantos de cidade pequenininha, mas é, ao mesmo tempo, uma grande cidade. É isso. Nilce, no seu olhar, nos seus 81 anos vividos em São José do Rio Preto, o que mais tocou o teu olhar, o teu coração? Alguma história, algum nome, alguma coisa que você já viveu aqui, que você fala, mira, isso eu não vou esquecer, isso vai ficar comigo para sempre. Ah, tem tanta coisa para ser lembrada. É difícil escolher um só. Então, uma, algumas. Em termos de Rio Preto, que cresce a cada dia. Então, um Rio Preto que começou pequena, calma, uma cidade em que as crianças brincavam na rua, isso já é mais difícil. Essa parte rural, você viveu? Sim, claro. Rio Preto era o limite de Rio Preto. A Delcimar pode contar, o perímetro de Rio Preto foi se alargando pouco a pouco. E o Rio Preto era cercado por chacras. O bairro da Boa Vista era uma grande chacra. Lá na Redentora, era a chacra do Vitor Brito Basto. Por isso que a gente vê essas casonas grandes. Exato. No lado da Vila Santa Cruz, que demorou bastante para se desenvolver, também áreas rurais. Da Maceno para a parte mais alta da Vila Maceno, ali tínhamos chacras com plantações de jabuticabeiras. E as pessoas iam, as famílias, chupar jabuticaba na época da plantação. Que delícia. E nadavam nos córregos também. Também. Ah, tem vários relatos. Ah, sim. O córrego, onde hoje é a represa, ali era um lugar onde os meninos gostavam muito. E houve vários acidentes. Desbancado. Crianças que ficavam presas na água. Então, isso, Rio Preto é cheio. Uma história muito grande disso. Você chegou a viver na zona rural? Não, não. Embora minha família tenha... Já era na cidade? Não, sempre da cidade. Embora tenha propriedade rural. Tá. Mas sempre no centro da cidade. Então, isso era comum. Quando criança, a gente vê o carrinho passando com o leite, para entrega do leite. Ai, que gostoso. Deixar o vidro de leite nas portas. Depois, a mudança da própria sociedade, as exigências de higiene. Então, vem o leite posterizado. Então, há uma modificação muito grande. Hoje, nós tomamos leite de caixinha. Dificilmente se tem o leite diretamente da vaca. Quando as crianças tinham algum problema de garganta, de manhã bem cedinho, vinham tomar leite ali na chácara do espínola, ao lado da basílica. Então, são fatos que hoje a gente não encontra mais. As famílias que ainda retiram o leite das suas vacas, quase sempre é para uso próprio da família ou dos amigos. Quando não, quando a cantina é grande, então vai para o comércio. Mas são muitos os fatos. Muitos. E eu vou chamar agora um vídeo. Depois eu quero perguntar para você, Delcimar, depois que a gente vê direitinho a Tati tirando leite da vaca, se você acha que tudo isso vai, daqui a uns anos, desaparecer. Será, gente? E a Tati, tirando leite da vaca? Pois é. Vamos ver. A distância entre o campo e a cidade está cada vez menor em Rio Preto. Enquanto a população da área urbana só cresce, na área rural, não passa de pouco mais de 26 mil habitantes. E o que continua a movimentar o agronegócio são os pequenos produtores. A área rural de São José do Rio Preto tem diminuído. O número de propriedades nos últimos 10 anos diminuiu algo em torno de 6%. Porém, as atividades continuam, tendo a lavoura, a pecuária, principalmente a pecuária de leite, e dentro das outras áreas, a cana e a seringueira, que vem crescendo. Quem tem um bom exemplo de uma propriedade assim é o seu Rogério, que mora na área rural há mais de 10 anos e não troca a tranquilidade do campo por nada. Aqui tem uma área de pasto, que a gente tira leite. Tem umas galinhas caipira e uns porquinhos caipira e é o suficiente. É o que você sempre sonhou, estar morando na cidade, mas ter o seu cantinho no campo, aqui no meio da cidade? Praticamente no meio do mato e uma rua sem saída, sem trânsito. Porém, eu estou a 9 quilômetros do centro de Rio Preto. Bom, agora eu estou aqui ao lado do Marcos. O Marcos está aqui e ele vai me mostrar o processo que eu estou falando, porque eu estou um pouco tensa, gente. Eu vou ter que tirar leite da vaca. É difícil? É um pouco. Eu dou conta, será? Capaz que dê. Agora, um momento. Tirar o leite. Por que não sai, Marcos? Cadê o leite? É, deu para perceber que eu não levo muito jeito, não é verdade? Mas o Marcos sim. E com isso, ele ajuda a movimentar o setor de pecuária leiteira, que em 2015 produziu 2 milhões 960 mil litros de leite de vaca. E olha que este é somente um dos investimentos dos pequenos produtores de Rio Preto, já que setores como a olericultura, em 2015, produziu uma tonelada e meia de hortaliças. A olericultura vem aumentando, os mercados de Rio Preto compravam muito produto que vinha de São Paulo e da região do entorno de São Paulo, e a gente está observando que tanto a cidade do Rio Preto quanto o seu entorno vai se criando um cinturão verde para atender o consumo local. Então, o Rio Preto hoje já está próximo a um número de 100 hortas cadastradas com a gente, né? E a gente vem observando esse aumento de áreas cultivadas aqui em Rio Preto. Gilmar é um exemplo de que o cultivo de hortaliças tem crescido. Ele arrendou um pedaço maior de terra e inicia o serviço cedinho, para dar conta de toda a demanda. Começo a faixa das 5 horas colhendo, vou colhendo até umas 7 horas, 7 e meia ao menos, e vou entregar a mercadoria que eu colhi. Na cidade? Na cidade. Tem bastante lugar para entregar? Eu acho que estamos... mais ou menos, estamos na faixa de 10 entregas por dia, 10 lugares por dia. Se pudesse ficar 24 horas, ficava, mas por enquanto eu fico só umas 16 horas. Se pudesse dormir aqui? Ah, é bom, viu? Por que você gosta tanto de morar aqui na roça? Ah, é sossego, né? Escutar o galo cantar, os grilos cantar também. E você chega em casa, você abre, pode deixar tudo aberto, não precisa fechar portão, abre o portão, fecha a porta. Não, eu vou dar uma janela aberta. Gostoso. Ah, é bom. Seja na correria da cidade ou na tranquilidade do campo, em Rio Preto tem lugar para todo mundo. Nós somos daqui, criado aqui, todinha família, tudo daqui, eu amo aqui. Esse aqui, Rio Preto é uma cidade maravilhosa para a gente se viver. Que delícia, gente. Dá para acreditar que 9 quilômetros só você encontra isso, né? Com tanto, com plantio, com leite, tão pertinho. Ah, e você acha que isso pode acabar daqui a uns anos? Você acha que a cidade vai engolir? Não, depende, né? Se a cidade legislar a favor da agricultura urbana, de manter esse fornecimento, que é importante, gostei muito de ver essa reportagem. Lívia, ficou muito bom, parabéns. Então, esse fornecimento, o abastecimento da cidade, de hortaliças e hortifrutos aqui da região, fica até mais barato para o consumidor, porque não tem que vir do SEASA de São Paulo, de tão longe, de outros mercados. Então, isso é importante, mas para isso precisa se planejar a cidade. Tanto o crescimento com a cidade, o que não é bem-vindo? É ter áreas rurais dentro do perímetro urbano. Isso não é possível, porque... E tem, quando você fala que você anda e vê vaquinhas, vocês têm alguns lugares, algumas glebas que não foram loteadas. E aí, é importante que o solo urbano, a terra urbana, ela tenha uma função social para o urbano. Qual é a função social? É ter casa, comércio, serviços, escolas, e não área rural. Mas, se houver um planejamento da cidade, do município todo, em que você preserve o Cinturão Verde, também a ideia é muito boa, porque também ajudaria a ambiência urbana, o microclima, refrescar a cidade para não ter só asfalto, asfalto. Então, seria muito bem-vindo um Cinturão Verde, não é? E, inclusive, de abastecimento, incentivar as hortas urbanas e a cidade crescer entre chácaras e prédios. É possível regulamentar isso, regular através da legislação. Vai sumir? Depende. Agora, às vezes, alguns usos não são bem-vindos, porque eles causam também danos. Não é possível você ter uma criação dentro da cidade. Isso pode te trazer outros problemas. Então, pertinho da gente, ter lugares assim é fundamental para manter o interior vivo. Concorda, Cecília? Maravilhoso. Eu só queria lembrar que há quatro quarteirões do centro da cidade, no Imperial, tem uma horta. Ah, é verdade. É que não fica tão exposta ao público, mas tem uma horta completa. É maravilhoso isso. Muito bom. Muito bom. E bom pessoas que mantêm isso vivo, né? Isso, mantém esses costumes. Tem iniciativa de manter. Exatamente. É muito bacana. Essa é a São José do Rio Preto do nosso coração, né? Que gostoso. Bom demais. É isso aí. Vamos para um rápido intervalo. A gente volta já, já, porque a gente vai falar de costumes e tradições do interior no próximo bloco. É isso aí. Não saia daí. Meu nome é Rubiana. Moro em Rio Preto há 20 anos. Moro no bairro Nova Esperança. Venho de Itápolis, região do Bordado. E adoro a cidade. Não troco por nada. Parabéns, Rio Preto. SBT e você, especial de hoje, homenageando São José do Rio Preto, que fez aniversário ontem. Bacana demais, não é verdade? Parabéns, a cidade linda, né? E olha, antes disso, eu quero falar do SPCAP, que já é sucesso em Presidente Prudente, Arassatuba e toda a região. E é claro, está cada vez melhor. Nessa semana, traz para vocês R$ 6 mil no primeiro prêmio e um Fiat Mobi no segundo prêmio. Outro Fiat Mobi no terceiro prêmio. E no quarto prêmio, um jipe, gente. É o Compes Sport. E ainda mais 10 chances de você ganhar com os giros da sorte, com mais 10 prêmios de R$ 1.000. Para você concorrer, é fácil. Basta você comprar esse certificado de contribuição, que custa só R$ 10. E você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio acontece domingo, dia 26, ao vivo, aqui no SBT, às 9 horas. Então, não perca tempo, volte para a casa mais sortudo, compre o seu certificado de contribuição, que custa R$ 10. E boa sorte para você com o SPCAP. Aproveite! E vamos continuar conversando, que o bate-papo está bom demais. Hoje, falando sobre São José do Rio Preto, que a cada ano muda bastante. Eu estou aqui há um ano e meio, mais ou menos, e já percebi diversas mudanças, já conheço um pouquinho mais da cidade, já vi por onde devo passar, por onde não devo passar, onde eu pego trânsito, onde eu não pego trânsito. E já conheci também um pouquinho dos costumes das pessoas. Como eu já falei, tem certas pessoas que dirigem mal para caramba. Cecília, isso eu já percebi também, aqui em São José do Rio Preto, tem um pessoal meio braço. O senhor concorda comigo, dona Nilce? É, desviar dos buracos é uma dificuldade, coitado do motorista. Desviar dos buracos, isso também. Desviar das pessoas e dos buracos. Agora, os costumes da cidade, eles prevalecem? As pessoas aqui ainda têm costumes de pessoas do interior? Ou você acha que isso está sumindo no dia a dia, Cecília? Você, como jornalista, já conheceu bastante gente, já escreveu bastante sobre a cidade também? Nos bairros da periferia, sim. Ainda as pessoas põem cadeira na calçada para conversar com a vizinha. Sábado de manhã, eu passei ali pela Zona Norte, a caminho de um evento. Eram umas nove horas da manhã, já tinha uma vizinha de banho tomado, cabelo lavado, sentada na cadeira do Alpendre e na calçada. Isso é coisa de interior. Isso. Então, é uma visão típica do interior. E agora, nos outros bairros, nos centrais, já é mais difícil. Por causa da situação das ruas, dos perigos da violência também. Mas na zona periférica, sim, é bastante. Você vê muito, muito. Vê famílias. Mas o que prevaleceu, prevaleceram duas coisas interessantes. Que foram as festas de uninas e a folia de reis. Que elas passaram de folguedos para festas de confraternização. Era um modo das pessoas se juntarem em lugares fechados. Para poder brincar. São brincadeiras antiquíssimas. A folia de reis veio com a colonização do Brasil. Os portugueses que trouxeram. Você vê a dimensão que ela tem hoje no interior paulista. Aqui em Rio Preto é sede de encontros de grandes companhias de reis. E é tão lindo. É maravilhoso. A companhia de reis é uma manifestação profunda dos sentimentos brasileiros. Eu acho maravilhoso. E as festas de uninas já não tem tanto ritual. Mas tem uma alegria geral. Todo mundo se fantasia, se diverte, come. As comidas. As comidinhas são quermestas. E as festas, não é, Cecília? Tem bastante tradição religiosa também das marocas. Sim, muito. As processões e as quermestas. As novenas. As processões. Por exemplo, lá em Castores, nós temos uma tradição religiosa com mais de 100 anos. Olha aí. 100 anos. Era um bairro rural, uma capelinha, que acharam uma imagem. Ela se tornou uma devoção popular. Acho que tem uns 104, 5 anos, não é, Nilce? 106 anos. 106 anos. E é lindo. As pessoas vão a pé de Rio Preto. Saem do Poço da Polícia Federal. 18 quilômetros. Vão a pé. 18 quilômetros. Eu já fiz e recomendo. É maravilhoso. É purificador. Que legal. Você fazer a noite. Se bem embora, você atravesse a BR-153. Mas a polícia vai muito ali dando guarda para a gente. Ele não tem problema. Mas você caminhar ali, a luz do luar, aquelas árvores enormes. Você andando e sentindo a fé, a espiritualidade. É muito bacana. Então, tem essa de Castores. É a mais antiga. E tem as processões também, as tradicionais, a cidade de Senhor Morto. E tem também as quermesses, que são uma decorrência das festas juninas. Que bacana. Elas são ligadas. Que gostoso. E tudo isso é bem coisa de interior e é bem gostoso. Coisa de interior. E olha, você começou a falar, você adivinhou. Porque a gente também foi ver moradores que colocam as cadeiras para fora. Para conversar com o vizinho. Para chamar o vizinho para comer alguma coisinha em conjunto. Para cumprimentar o vizinho. Porque também nas cidades grandes, ninguém olha na cara de ninguém. E aqui no interior, todo mundo se respeita mais. Todo mundo fala um bom dia. Todo mundo fala uma boa tarde. Todo mundo compartilha mais as coisas que tem dentro de casa. E a Tati foi conferir. Veja só. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite, patroa. É isso mesmo que você está vendo. No Jardim Nunes, zona norte de Rio Preto, o encontro dos amigos é feito assim, na calçada. E se começar a chover, não tem problema não. Todo mundo vai para dentro. Mas é claro, o lugar preferido de fazer o churrasco é do lado de fora. Aí fica mais fácil para reunir todo mundo. É maravilhoso, porque chega um, chega outro, vai reunindo uns amigos, chama no WhatsApp. Aí faz aquela festa, né? E só veio para dentro porque a chuva começou. Exatamente, porque a chuva começou. Nós estávamos tudo lá fora, reunindo na calçada mesmo, de fato. Cada um traz um pouco, traz um quilo de carne, traz uma cerveja, refrigerante. Aí junta todo mundo e vai churrasco. E já passa, chama um ovo vizinho, já sem, como é que é? Não precisa nem chamar. Chegou, tem um na calçada, vai chegando. Só abrir o portão. Só abrir o portão. Vai junto todo mundo de gente. Todo mundo vem. É direto, né? Sobrou um tempinho, é um joguinho de futebol, é qualquer coisa. Qualquer eventinho a gente está fazendo churrasco. Tem um café na Tia Netinha. Como esse café? A gente vai tomar o café lá na Neta. Todo dia de manhã, antes de ir trabalhar, a gente passa lá na Tia Netinha. Mas isso não é um qualquer café, não, gente. Não é um café na área. É onde? É na calçada. É verdade. É na calçada, isso, de manhãzinha. É passarinho cantando, ônibus passando, o pessoal indo trabalhar e a gente na calçada. Trocaria o interior pela capital? Nunca. Nunca. Por quê? Por causa disso. Você aqui está mais livre, lá você é preso, lá você se sente um animal preso. Até o ar, a liberdade, tudo. Até o ar aqui é diferente. É bem melhor. Ah, 10 mil vezes melhor. É esse clima gostoso de interior, não é verdade? É o que ele falou. Às vezes a gente se sente preso, né, quando a gente está na cidade grande. Aqui no interior até o clima é gostoso, até o ar é gostoso. E o futuro do interior, como será? E as crianças do interior? A gente vai falar disso no próximo bloco. Vamos para o intervalo. Faz 26 anos que eu estou aqui em Rio Preto. Eu amo essa cidade de paixão, porque é um lugar tranquilo para criar filhos. Morava em São Paulo e essa cidade é maravilhosa. Estamos de volta, gente. Olha, o aniversário de Pindorama é amanhã, dia 21. E ela completará 92 anos de emancipação. Mas a grande comemoração é hoje. A partir das 19h30, no estádio municipal Rufino Rodrigues. E você e sua família não poderão perder. Olha, vai ter partida de futebol com a seleção brasileira Master. E também o time Master de Pindorama. E também a banda da Polícia Militar. Olha só que bacana, hein? A entrada é gratuita. Então vamos lá, vamos comemorar. Hoje, a partir das 19h30, Pindorama fazendo aniversário amanhã. Mas a festa é hoje. Então você e sua família tem que dar uma passadinha lá. A partir das 19h30, a entrada é gratuita. Então aproveita e corra lá com a sua família, porque vai ser muito bacana. E você vai comemorar junto com todo mundo. Ok? Aproveite. E olha, gente, que lindo que eu quero mostrar pra você. Esse livrinho aqui, da Nilce Lodge. São José do Rio Preto, História de uma Cidade. Olha que graça. Mostra aqui, Dani, que gracinha. Lindo. Adorei. Feito pras crianças. E eu vou ler pra você aqui, ó. A promessa. O dito popular afirmava, Deus é grande, mas o mato é maior. O sertão do Havaian Dava era um mato fechado, com árvores colossais. Conta a tradição oral que Luiz Antônio da Silveira e o seu irmão Antônio Carvalho da Silva, mais o amigo Vicente Ferreira Neto, perderam-se nas matas. E pediram a ajuda a São José e a Nossa Senhora do Carmo pra encontrar o caminho de casa. Olha só que lindo! Então, a promessa foi cumprida, é isso? E aí nasceu a cidade de São José do Rio Preto. Exato. Que graça! Um pássaro azul, então. Bom, o colorido ali foi meu. Pode ser qualquer cor, pode ser qualquer pássaro, né? Não há um documento escrito contando esse... Atestando esse acontecimento. Mas é um fato que se repetia de geração em geração. A gente pode imaginar. Na época, o que não faziam, como estávamos no outro trecho, mostrando as famílias reunidas. Então, à noite, no sertão, contar histórias era um costume. Então, contar essa história da coragem, da fé. Foi passando de geração. Em geração. Imagina que lindo, gente. As crianças recebendo um livrinho desse, todo ilustrado, com lendas maravilhosas. E uma delas aqui é a respeito... Uma delas não, né? A respeito de São José do Rio Preto. E quando nós pensamos no futuro, é nelas que a gente fala, né, gente? Nas crianças, né? Sempre com esse olhar puro, curioso. Elas surpreendem a gente cada vez mais. E a Tati está agora na Escola Municipal Jandira Caetano Ribeiro, no bairro Alvorada, para mostrar um trabalho realizado. Ó, já me arrepia só de pensar. E você vai ver junto com a gente agora. Realizado com os alunos. E ela vai mostrar para a gente. É isso mesmo, Tati? Oi, Mira, é isso mesmo. É aqui no Núcleo Alvorada, Bela Vista. Deixa eu apresentar meus entrevistados que conversam mais que eu, para você ter uma ideia. Gente, manda um oi para a tia! Ooooo! Sim, eles foram os artistas. Deixa eu sentar aqui, ao lado de uma das artistas, para ficar da altura dela. Tudo bem, Mari? Tudo bem. Tudo bem. O Mari, conta para mim, o que você fez no seu desenho? O que você fez? A ponte, o que mais? Minhas amigas. Cisneis. Cisneis, um monte de coisa. E o que você viu na represa, quando você foi passear lá? Tinha pato. Capivara. Tinha capivara. Tinha tudo. Tinha galinha. Até galinha. Você gostou, Mari? Tinha ganso. Tinha ganso. Gente, e você gostou de lá, Mari? Gostei. O que você mais gostou? Do ganso. Do ganso? E você fez o ganso no seu desenho? Aham. Fez? A Mari é uma das artistas. Deixa eu levantar até. Vou levantar para conversar com a Joana. Enquanto isso, aqueles ali no fundo, são alguns dos desenhos que todas as crianças aqui do núcleo fizeram. As crianças têm cinco aninhos, elas têm cinco aninhos, pertencem aqui ao núcleo, como eu já disse, Alvorada Bela Vista. A Joana é responsável por coordenar aqui o núcleo. Tudo bem, Joana? Tudo bem. Tudo jóia. Joana, explica para nós o que foi esse trabalho desses nossos futuros aqui, o que representa Rio Preto no futuro das crianças? Exatamente. O trabalho foi por uma questão de pertencimento à cidade. Eles não são cidadãos do futuro, já são cidadãos do presente. Então nós queremos mostrar para eles uma questão de pertencer à cidade. E aí, através de fotografias, fizemos uma sequência. Eles viram várias fotos da cidade e aí, dentro da proposta, eles observaram e aí fizeram um desenho em cima do que eles observaram das fotografias. Depois nós ampliamos para o passeio até a Represa Municipal. E esse passeio na Represa, vocês não têm ideia. Algumas dessas crianças não conheciam a Represa? Não conheciam. Já nasceram, moraram aqui, mas não conheciam a importância da Represa para a cidade. Foi uma surpresa para eles? Foi demais. Em questão de encantamento, passear pelas pontes, ver os animais que tem ali, a capivara. Eles não conheciam a capivara. Então voltaram muito encantados. Como você disse, eles não são o futuro, mas já são cidadãos Rio Preto. Exatamente. São Rio Preteis de coração também. Tá vendo só? Aqui eles estão plantando a sementinha do futuro, que é aqui, ó, o futuro de Rio Preto. Maravilhoso, não é, Mira? Estou extremamente encantada de conhecer essas crianças e o projeto. Vou ficar por aqui mais um pouquinho. E um abraço aí para vocês e para todos que acompanham o SBT e você. Obrigada, Tati. Obrigada, professora, todas as crianças. Que gostoso ver isso. Eu fiquei arrepiada. Imagina, as crianças nunca tiveram ido até a Represa, né? Meu Deus, imagina a hora que viram a capivara, viram a água, viram o cisne. Cada uma retratou ali no papel o sentimento delas. Gostoso demais. E é o que a Tati falou mesmo. O futuro de Rio Preto está ali, né? Está ali na cabecinha dela, de cada uma delas ali. Gostoso demais isso. Meninas, nosso tempo acabou. Infelizmente, infelizmente, tanta coisa, tanta experiência, tanta história para ser contada, né, dona Nilce? Mas, infelizmente, a gente só tinha uma horinha para conversar. Quero agradecer a sua presença aqui, viu? Foi muito gostoso conversar. Muito obrigada. Eu também agradeço a oportunidade de conhecê-la e de rever o Rio Preto através dos levantamentos que os seus técnicos fizeram. Obrigada. Excelente. E a troca de ideias com as suas... Foi muito gostoso hoje. Os convidados hoje foram perfeitas. Obrigada, viu, querida, por ter vindo mais uma vez aqui no programa. Obrigada. Eu que agradeço. É sempre bom falar sobre o Rio Preto, uma cidade que eu gosto muito. E eu desejo que essas crianças cresçam e se desenvolvam com mais áreas de lazer em Rio Preto, com mais represas na Zona Norte, para que eles tenham oportunidade igual a todas as crianças aqui do centro e Zona Sul. É isso aí. Querida Cecília, obrigada, viu, por ter vindo. Eu que agradeço, Miriam. Muito obrigada pelo convite. Quando precisar de falar de Rio Preto, pode me chamar. E eu desejo essa cidade, que ela continue empreendedora. Ela nasceu empreendedora. O João Bernardino era de lascar. Ele foi delegado, ele foi tudo naquele povoadinho. E quando o Visconde de Toné veio para cá, em 1867, ele viu uma capelinha e seis choupanas. E ele ficou hospedado na casa do Bernardino, porque era a única casa de tijolo. Ele falou assim, em dez anos isso se arruinará. Ele fez um prognóstico para Rio Preto de ruínas de decadência. E Rio Preto, 165 anos já. E que essa cidade continue empreendedora e acolhedora. Amém. É isso aí. E olha, agora você confere um vídeo produzido pelo SBT Interior com muito, muito, muito carinho. É a nossa homenagem a São José do Rio Preto. Parabéns, cidade linda. Um beijo para você que está em casa. A semana só está começando. Amanhã, meio dia, eu te encontro por aqui. Beijo. Tchau. 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 Tchau.